Uau, meu cabelo está igual ao do vampiro Eduardo de Crepúsculo, não tá? Você cortou outro dia e já tá essa merda. Meu cabelo é difícil, cara. Eu não sei mal o que eu faço. Eu vou ficar igual o Eduardo mesmo. O blindado, o blindado. Oi? O blindado. O blindadaço foi o melhor corte que eu já tive aqui. Saudades, Ariel Barbeiro. Olha o que acontece. Eu já falei que é de noite e estamos no ar? Já? Não. Não? Dane-se. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos. Um urso foi flagrado roubando lixo de uma loja de maconha, olha. Loja de maconha, o urso entrou lá, pegou o lixo da loja de maconha e levou o lixo dos maconheiros embora. Agora eu entendi porque o Zé Coméia estava sempre atrás da cesta de piquenique, é larica. Aliás, esse urso parecia muito o mingau. Não porque é peludo, mas porque rouba lixo. Olha essa daqui, os funcionários da Apple escutam conversas privadas gravadas pela Siri. Segundo a empresa, esses dados são recolhidos para controle de qualidade, mas muita gente reclama da invasão de privacidade. Para comentar o assunto, vamos falar agora com a própria Siri. Olá, Siri, boa noite. Boa noite, Danilo. Boa noite. Siri, que história é essa que você grava as conversas e repassa para a Apple? Danilo, deixa quieto. Vamos mudar de assunto, por favor. Não. Não, vou mudar de assunto não, quero saber. Danilo, acho que muita gente também quer saber das brotheragens que eu ouço no seu camarim. Você está blefando. O apelido Boca de Peluciante diz alguma coisa. Vamos acabar, vamos começar o programa. Vamos começar?